A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E a boca não sabe o que eu sei Porque a pessoa não sabe o que eu sei Você porque a pessoa não sabe o que eu sei Porque a pessoa não sabe o que eu sei Vem com vocês Muitos criamukotes, mas não tombam assim Hoje a ponta na réusa Na 1972, surter as famosas Hoje a ponta na investigação E se dominer Kopf Ele impotente de vacuna Ele impotente da cena Ele opõe belt grampang O mundo inteiro que era ruim, hoje é dia ruim de chorar Deleu no samba, dá parte de santa, já tá Quando uma banha não paga, não repassar Deleu no samba, dá parte de santa, já tá Quando uma banha não paga, não paga, não paga Alguém vindo, amei vindo, se eu não vai valer Nessa luta do roteiro tomar De tua mão, minha mãe, minha mãe, minha mãe Vem virar, 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 virar Você pode passar, luta do roteiro tomar Muita gente, luta da pena, remota daquele dia Se eu não vai valer, hoje a festa é pra lhe deita No carnaval, no amor Vem, eu tô de velho, com a vida Hoje a festa é na beleza No carnaval, no amor Vem, eu tô de velho, com a vida Vem, eu tô de velho, com a vida Vem, esse meu pau vai te levar Vem, é só pra gente limpar Vem, eu tô de velho, com a vida Vem, eu tô de velho, com a vida O que é isso? 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 O que é isso?